A lei 13.770 garante o direito à cirurgia plástica reparadora para as mulheres que sofreram mutilação nos seios decorrente do tratamento contra o câncer de mama. Veja na entrevista as novidades da regulamentação. A mama mutilada não tem só a ver com a estética, mas ela mexe com a autoestima da mulher e sobre esse assunto eu vou conversar agora com a professora e advogada Luciana Dadalto. Existiu uma outra regulamentação, né professora, mas no ano passado teve uma mudança. Quais são essas mudanças e como é que era antes? Então, a principal mudança da lei de 2018 é garantir a cidadã brasileira que tenha que fazer uma cirurgia de mastectomia ou seja, retirada da mama por conta de um tumor. A gente agora garante a essa mulher o direito de fazer a cirurgia reconstrutora e a cirurgia de equiparação estética das duas mamas no mesmo procedimento. É imediatamente então? A ideia é que seja imediatamente, desde que a paciente tenha condições clínicas para isso. E se não for possível, fazer imediatamente o mais rápido possível. E quais são os obstáculos, né? Acredita-se que tem obstáculo para colocar em prática essa lei, né? Na verdade, o nosso obstáculo é o mesmo em todas as leis que tenham a ver com o direito da saúde. A gente tem um país muito grande, uma demanda absurda de acesso ao sistema de saúde e uma fila, então, que acaba sendo muito mais demorada do que efetivamente a cidadã precisa e merece. E caso a mulher tenha feito essa cirurgia antes da regulamentação e não colocou o silicone, não colocou a prótese, não fez a cirurgia reparadora plástica? Sim, nesse caso, e isso é realmente muito comum, porque na época, né? Antes da lei de 2018, não existia o direito da mulher de reconstruir a mama. Então, nesse caso, ela vai ter que procurar novamente o serviço, né? O hospital em que ela fez a cirurgia, o médico que a operou e reivindicar esse direito para que se agende uma nova cirurgia para que ela faça a reconstrução.